Eu falei, eu vou gravar. Daí o meu computador ele decidiu que ia levantar voo, ele tá fazendo... Eu não tô fazendo nada no computador, por que ele tá levantando voo? Para de levantar voo. Parece, sabe, Windows. Quando você inicia e daí ele resolve que ele quer fazer todos os updates, justo quando você precisa fazer alguma coisa. O agente tá de volta, tá bem fofuchinho. Olha só, ele tá gripado, porque ele foi pra colônia de férias de Dog Hero, e aí ele brincou muito, pegou chuva, e aí ficou gripado. Eu também tô gripada, tô meio rebelendo. Mas tá tudo bem, a vida é que segue. Será que vocês estão ouvindo o meu computador levantar voo? Não para, gente, eu não sei o que fazer. Tô esperando ele aterrissar. Não aterrissa não, tá só se recusando mesmo. Será que você vai iniciar? Para. Eu voltei. Evarentemente o PC parou de ficar louco, então eu espero que não tenha barulho aí pra vocês. Hoje a gente vai fazer uma maquiagem usando algumas das coisas que eu comprei quando eu viajei. Fiquei maluca, eu fiquei maluca mesmo, e falo, ai cara, eu vou descontrolar. Juntei vários dolinhos aí, fui viajar, eu criei uma louca aí, fiz a louca, e é isso aí, gente. É, é isso aí, por isso você veio pra esse canal. Então vamos lá. Eu comprei o Primer Serum 28 da Hourglass. Eu tô fazendo alguns tratamentos na dermatologista, e a minha pele começou a ficar muito ressecada. A minha pele sempre foi oleosa, e eu sempre tive muito problema com acne. E daí, alguns dias ela tá oleosa, e alguns dias ela está extremamente ressecada. Então eu não tenho o que fazer, a não ser passar uma parada que deixa minha pele muito hidratada. Só que eu não tinha essa parada. Ah, caiu tudo. E aí eu falei, cara, eu vou nessa viagem comprar um super primer pra acertar minha pele. Me indicaram esse daqui da Hourglass. Eu já tinha um primer da Hourglass, eu já tenho, pera, vou mostrar pra vocês. Que é esse aqui, que é o Mineral Veio. Esse primer, ele transforma qualquer maquiagem em a prova d'água. Eu usei ele muito, esse daqui é o meu segundo já. O primeiro, ele tá aqui, ó. Tá bem cabandinho. E o primeiro desse aqui eu usei um montão, e ele caiu no chão e quebrou. Porque a embalagem é de vidro, assim, de rica, sabe? Daí ele quebrou. Aí eu comprei outro, porque eu amo muito esse primer. Mas eu uso ele mais no verão. E ele é ótimo pra pele oleosa, e esse daqui é mais pra pele seca. Tem uma youtuber que eu assisto, que é a Jamie Page. E ela sempre fala muito desse primer aqui, que a pele dela é muito seca. Então, eu falei, ah, vamos tentar. Eu acho que ele é um serum. Uh, ele é bem uma aguinha mesmo, ó. Hoje a minha pele, ela não tá seca. Ressecadíssima. Mas vamos ver, né? O que eu uso muito quando a minha pele tá ressecada é o Cicaplast. Da L'Oreal, sabe? Da L'Oreal não, da La Roche-Posay. Ele funciona muito. Mas pra baixo da maquiagem, às vezes, eu sinto falta de uma parada mais hidratante. Isso daqui é um óleo mesmo, gente. Olha aqui como ficou brilhoso, tá? Isso daqui é um óleo mesmo, gente. Alô. Deixa eu atender. Oi. Isso. Ah, pode subir. Obrigada. Eu já volto. E eu queria dizer que esse primer, ele é muito hidratante mesmo. Porque eu passei, eu botei dois pumps na mão, né? E aí eu tive que limpar um pump. Porque ele ficou, assim, absurdo. E um pump, ele deixou a minha pele mega hidratada. E eu tive que esperar um tempo. Porque a pele ficou, tipo, colando assim. Aí eu comprei esse aqui também. Que é da Dermatológica. Que chama Hydra Blur. O que acontece? Quando você é um gafanhoto que já começa a ter umas idades aí. Você começa a se incomodar com umas linhas finas. Linhas finas são cavidades na nossa pele que aparecem e aí elas começam a marcar na maquiagem. Então, assim, eu tenho duas cavidades que me incomodam muito. Essa daqui. E daqui, eu uso esse primer aqui da Tarte. Que eu gosto muito. Que chama Clean Slate. E é um primer que ele... Você põe ele aqui, tipo, apertando assim, ó. E daí a linha some. Fica louco. É tipo o Porefessional da Benefit. Mas eu sinto que esse é tipo uma massa corrida mesmo. Ela fica ali o dia inteiro. Só que aí, as linhas finas daqui, eu acho que esse daqui da Tarte, ele é muito cimentão. E aqui precisa, tipo, de um gesso, sabe? Leguagem pedreira de ser, a louca. Então, eu comprei esse daqui. Ele é um creminho assim. E ele é bem levíssimo. Então, quando você passa, vamos ver se vai dar diferença, né? Pelo preço que eu paguei, querida. Isso daqui tem que dar uma maior diferença. Então, eu tenho os daqui, minhas linhas finas. E daí, eu achei que iam sumi-las. Porque eu usei na mão e sumiu as das mãos. E aí, eu falei, hum, isso daí na minha cara vai ficar como? Topíssimo. Será que a gente usa só em metade do rosto? Daí, eu vou ficar assim, sabe? Vocês estão percebendo a diferença de um olho e outro? É triste, porque quando eu boto assim, foca no meu nariz, muito grande, né? E aí, não na linha fina. Enfim. Essas coisas da dermatológica são muito tratamentinho, sabe? E não maquiagem. Será que vai sumir com a minha linha fina pra sempre? Imagina. Eu acho que deu uma melhorada boa aqui, hein? Olha. Vou passar do outro lado. Enfim, ele é um creme bem mais fininho e bem mais delicado pra área dos olhos. E daí, a gente vai ver como é que vai ficar. Mas eu senti já uma diferença. Eu não sei se eu usaria ele aqui. Eu acho que aqui eu preciso de um cimentão mesmo. E aí, eu acho que o da Tarte é mais um cimentão que eu preciso. Mas aqui na área dos olhos, eu achei maravilhoso. O meu computador tá levantando o voo de novo. Achei que ficou bem legal, bem lincinho. Gostei, gostei. Vamos ver como é que a gente vai se comportar por cima dela aí. Próxima coisa que vamos assustar. Ai, tô muito... É... A pessoa que fala espanhol, esqueci. Espanhola. A louca. Eu comprei essa daqui também. É um super lançamento da Make Up For Ever. É a Matte Velvet Skin. Eu gosto muito das bases da Make Up For Ever. Talvez se eu afastar um pouco o computador, não pegue tanto áudio, né? Não sei por que tá fazendo isso. Porque eu enlogue, né? Tá quente. Não tá quente. Me diz se vai melhorar. Um pouco. Aí, a Make Up For Ever tem várias e várias bases que são muito, muito boas. E eles acabaram de lançar essa daqui. E eu fiquei muito tentada, porque eu gosto muito da marca. É uma marca que eu nunca usei uma base ruim da Make Up For Ever. Então eu fiquei tipo assim, ah, a probabilidade da base ser boa é altíssima. E então ela é uma base mate que promete durar 24 horas. A Make Up For Ever não é uma marca que promete coisas que não são compríveis. Então eu realmente confio. Se a Make Up For Ever me promete 24 horas, 24 horas então será. Eu comprei o tom R210. Que é este daqui. Olha aqui o bolo! Bolo de base. Eu provavelmente coloquei muita base. Muito provavelmente. Mas eu me empolguei fazendo a minhoquinha. Aí tava tão legal. Aí eu fui botando minhoquinha aí e talvez... Botei minhoca demais. Talvez eu tenha comprado muito claro. Não. Mas se eu acertasse no tom da base, não seria um vídeo meu, não é? Escurecer a base é muito mais fácil que clarear. Primeira coisa. É um reboco de qualidade, não é mesmo? E ela é bem grossa. Tipo assim, eu não achava que ela seria tão grossa assim. Ela fica bonita sem esforço, sabe? Porque eu mal esfreguei ela e ela já ficou topíssima. Eu não vi nenhuma resenha, ninguém falando nada sobre essa base. Então tipo assim, eu não sei nem o que esperar. A única coisa que eu sei é que é Make Up For Ever. E Make Up For Ever we trust. E que eu comprei a cor errada também, isso eu já entendi. Mas eu já estou gostando bastantinho dessa base. Apesar de ser a cor errada, ainda é a cor do meu pescoço. Então talvez eu tenha comprado realmente a cor certa. Eu gostei bastante da textura dela. Talvez seja o primer hidratante que tá dando... Deixando ela não tão seca, não sei. Eu tô amando. Nossa, e ela tá cobrando muito. Tá cobrando a minha vida. Tá cobrando todos os meus erros. Tá cobrando todos os meus boletos que eu não paguei esse mês. E realmente, foi demais que eu apliquei. Eu já sabia. Essa base, ela não é daquela que é fina. E daí a Beauty Blender absorve, sabe? Ela é de uma base super grossa. Estou amando essa base. Ai, amo quando não desperdiço meu dinheiro em coisas ruins. Ainda mais quando eu nunca ouvi falar da parada. E daí eu compro assim, tipo... Ai, olha que ama, agora eu não vou comprar. E daí... A probabilidade de ser um erro é alta. Top. Olha, mas isso contando que a gente usou um primer super emoliente embaixo. Então ela é realmente muito mate. Ela tá bem matificada mesmo com primer super. Eu não passaria nem pó aqui. Esse primer aqui definitivamente não é o suficiente pra cá. Mas as linhas finas ficaram ótimas aqui do olho. E vou usar o corretivo. Eu comprei esse corretivo aqui da Laneige. Eu não sei se vocês conhecem essa marca. Ela é uma marca coreana. E eu tenho... Máscaras faciais, tipo, sabe? Que você dorme com elas. Eu tenho... Cushions, base cushion. E eu amo. E aí eles lançaram um corretivo cushion. E eu falei... Ah, 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 ah. Quero. Mas esses de canetinha que você tem que ficar apertando pra sempre. Não, olha lá. Tem uns corretivos... Uns negócio cushion desse que você aperta 70 horas. E daí nunca sai. O lado ruim da Laneige tem 3 cores, né? Tipo, porque a primeira é coreana. Então as coreanas tem 3 cores mesmo. Então elas não tem muita diversidade de pele. Não tem pra negras. Só tem pra pessoas de pele muito clara. E é isso. Eu comprei a cor... A segunda cor mais clara. E tinham duas acima. Tem 4 cores, na verdade. E a cobertura provavelmente é levíssima. Mas tipo assim... Sobre a diversidade de coisas coreanas... Não adianta nem eu reclamar. Porque, né? As meninas lá tem todas um padrão de beleza. Não tem diversidade, gente. Não tem. Então eu não posso nem reclamar. Ele é bem pretentizinho. Gostosinho. Não tem muita cobertura, não. É, não tem nada de cobertura. Tipo assim... Pro dia a dia mesmo. Pra essa maquiagem aqui... Eu queria tipo assim... Um Tarte Shape Tape, sabe? Que eu acho que eu vou passar pra ficar bem mais... É, eu vou. Não é que eu não gostei do corretivo. Gostei, mas... Eu acho que a base, ela é muito pesada pra ele. Eu vou passar o Born This Way da Too Faced. Só que eu já passei a cor errada. Então eu vou passar outra cor aqui, ó. E vou misturar. Agora sim! Cobertura vem! Daí eu comprei um pó Peach Perfect da Too Faced também. Esse pó é super difícil de achar. Aliás, os pós da Too Faced são super difíceis de achar. Aí ele tem essa tampinha que sai. E aí aqui uma abinha. E... Aqui tem um pêsseguinho. Olha que fofinho. Você põe um pó aqui, né? Meu Deus, saiu um montão. Olha aqui, o montão saiu. Não dá pra ver? Será que dá pra ver? E daí eu vou fazer o baking aqui. Meu Deus, eu fiz assim... Tem gosto de pêssego. Jesus. Tem gosto de pêssego. Meu Deus, parece que eu comi um monte de pêssego. Socorro. Hum! Hum! Tem gosto mesmo! Gente! Eu não sabia que as maquiagens da Too Faced eram comestíveis, mas são. Tipo assim, gente. Não dá pra comer de sobremesa, né? Mas o primeiro gosto que vem, quando você, tipo assim, tá passando aqui e você, sabe? Um pouquinho só. É bem gostosinho. Mas agora ficou... Porque eu comi bastante. Ficou um pouco demais, talvez. É... Vamos lá. Eu não sei se vocês sabem. Tem esses produtos aqui da Benefit. Precisely My Brow. My Brow! My Brow, né? E o Gimme Brow. É a Benefit. Ela tinha, eu acho que, seis cores de lápis de sobrancelha. Nenhum servia pra mim. O 4 era muito escuro. Não. O 4 era muito claro. O 5 era muito escuro. O 3 era muito claro. E aí, eles lançaram o 4.5. O 3.5. Nananã. E aí, eu comprei cores novas. Eu comprei do lápis 3.5, que aparentemente é a minha cor. E eu comprei esse daqui, 4.5, que aí é um pouquinho mais escuro. E agora eu vou ver se dá pra mim ou não. Então, vamos lá, né, gente? Vai dar, gente. Vai dar. Eu tenho fé. Foco, força. E agora, todo mundo ficava falando, ai, qual é o seu lápis favorito? Ai, é o da Benefit. Todo mundo. E daí, eu nunca podia usar, porque não tinha minha cor. E era bem ruim. Mas agora eu tenho. Ai, acho que essa cor tá boa pra mim. Olha lá. É muito louco como a diversidade, ela realmente tá chegando. E as marcas, elas começaram a lançar mais cores dentro dos... Do que elas já tinham, sabe? E tipo, a Benefit mesmo. De 1, 2, 3, 4, 5. Ela lançou 3.5. 4.5. E a Too Faced também lançou mais cores. Então, tô gostando de ver essa abertura aí de cores que não tinham antes. Chubaquinha. Olha lá. Ai, meu Deus. Muita fofura. O Chubaca, ele precisou muito de um banho. Mas ele tá muito gripadinho. Então, eu vou esperar ele melhorar, a imunidade dele aumentar. Daí, eu vou dar um banhinho nele. Tadinho, tá muito fedidinho. O pêlo dele tá todo embaraçado também. Mas eu tô com dó. Ai. Melhor parar antes que eu cague tudo. E aí, eu vou passar o gel. Que é o Gimme Bro. Que esse daqui eu até acertava a cor. Eu geralmente usava a 5 ou a 4. Não era a cor perfeita. Mas geralmente gel. Não faz tanta diferença assim se você cagar na cor. O lápis faz muita. Mas essa aqui é definitivamente a minha cor. Que é a 4.5. Nossa, eu sou tão enjoada. Tão enjoada que eu não tinha nenhuma cor do Benefit pra mim, né? Agora eu tenho. Agora eu já posso usar. Agora eu posso usar sem reclamar. Já que só um dia vai acontecer, meninas. E usar algo sem reclamar, não é? Se eu não reclamar, não é meu canal. Muito bom. Próxima coisa. Eu comprei esse Powder Bronzer da Anastasia. Que todo mundo fala muito bem. Comprei na cor Rosewood. Eu não sou tão fã assim de bronzeador. Ultimamente eu tenho usado bem mais. Mas eu ainda não achei um que eu falasse assim. Que caraca, esse eu realmente amei muito. E daí ficaram falando muito desse daqui. E aí eu comprei, né? Eu tenho gostado muito de aplicar contorno e bronzer com esse pincel aqui. E o Sculpt It da It Cosmetics. Tem outros pincéis baratinhos que fazem a mesma coisa. Então você não precisa desse. Tem um da Elf, inclusive, que é super baratinho. Eu não sei se as marcas brasileiras já tem isso daqui. Mas acho que eles vão usar. Então você não precisa ficar preocupado. Morrendo de medo de ser muito pigmentada e tomar uma chinelada. É. Ele é muito vermelho, eu achei. Sei lá, meio rosado. O que vocês acharam? É meio rosado e não laranja. Não sei. A cor não era o que eu estava esperando. Mas eu não desgostei. Eu não tô brava com ele. Tá louca. As gringas sempre falam, eu não tô brava com ele. Ainda bem, né, gente? Que não tá brava. Será que eu tô brava? O Chewbacca, ele tá camuflado no meio da almofada dali. Essa base, nas áreas que eu tenho que são mais secas, ela tá começando a dar uma craquelada aqui no nariz. Talvez a minha pele esteja muito ressecada para esta base. Assim, eu não sinto que eu consegui esfumar esse bagulho direito. Porque ele ficou meio manchado. Talvez eu tente com outro pincel da próxima vez. Tá vendo que não ficou esfumado bonito? Sei lá. Pode ter sido a base, o prazer, a minha vida. Tudo isso, tá vendo? Pode. Não sinto que foi a melhor maquiagem que eu fiz. Que elas nunca é, né? A melhor maquiagem que eu fiz não foi eu que fiz. Daí eu comprei isso daqui que é um blush da Too Faced. Too Faced Tarte. Da Tarte. Eles lançaram um blush com essa capinha aqui. Não foi uma cor que eu me apaixonei, mas eu vi que você pode tirar o blush aqui embaixo. Tá vendo que tem um buraco? Você tira ele e aí você põe qualquer blush que você quiser nessa capinha. Daí eu falei, ah, então é tipo um refil de blush. E aí quando eu não quiser mais esse blush, eu posso tirar dessa embalagem e colocar qualquer blush da Tarte que eu quiser aqui. Daí ele me pareceu uma boa ideia. E aí eu comprei. Ele é bem clarinho. Bem mesmo. Ele é uma edição limitada. Ele foi e voltou pro meu carrinho algumas vezes. Mas eu realmente amei muito a embalagem dele. Daí eu falei, ah, se eu não comprar depois eu vou me arrepender. Porque a embalagem é muito fofinha. Mas eu acho que tem alguma coisa errada na minha pele. Ela não tá esfumada direito. É, o que tem errado na minha pele? Eu mesma. Ok. O blush é Tarte, né, gente? Assim, eu tinha uma tara pelos blush da Tarte. Eu gostava muito. Ultimamente eu tenho assim, tipo, ah, sei lá, usei alguns blushes melhores. Então eu não sei. Tudo tá com gosto de pêssego na minha cara, na minha boca. A Urban Decay lançou uma nova paletinha bebê. Afrodisia aqui. É muito bonitinha essa paleta, gente. Muito. Quando eu entrei... Estraguei. Olha o que eu fiz. Muito bom. Um minuto de silêncio pela paleta. A melhoria não caiu no chão. Eu só enfiei a unha. Quando eu entrei e falei, ah, é mais uma paleta da Urban Decay. E aí quando eu fiz o swatch das cores, eu fiquei, ah, mas é tão bonita. Muito bonita mesmo. Eu vou mostrar pra vocês o swatch. Essas são as seis cores que vem. Tem uma cor bem clarinha aqui, ó. Que é uma maraninha. E ela vem no mesmo tamanho das Naked Basics. Que são paletas que eu amo. Tcharam. Tá vendo? E eu achei que é legal porque ela tem essa pegada de cor. E eu acho as Naked Basics muito, muito boas pra viajar. Porque o tamanho é excelente e as cores são muito bem escolhidas. E eu achei que essa afrodisíac também. As cores são muito bem escolhidas e o tamanho é excelente. Então eu vou usar ela dos meus olhos hoje. Se eu conseguir abrir ela de novo sem quebrar o resto das cores. Minha unha, gente, ela tá muito grande. Eu não tô acostumada com essas garras de gavião. Eu sei que é muito normal pra vocês talvez ter unhas tão grandes assim. Mas pra mim eu nunca tive. Então eu tô tipo assim, ah, 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 é muito grata. Bom, eu vou usar a, primeiro, a Sheets. Que é essa daqui. Pra marcar o côncavo aqui. E já garanti que eu não vou cagar tudo quando eu for esfumar o resto. Uma coisa que essa palheta não tem é uma sombra pra iluminar a sobrancelha aqui, né? A não ser que você seja negra. Daí você pode usar essa Sheets. Mas pra mim, no caso, não tem. Não vai ter tendo, meninas. Eu acho que a única coisa que eu sentiria falta é que eu levaria talvez uma sombra à parte. Vou usar todas as cores dessa palheta. Daí eu vou vir com a Beyond. Com o mesmo pincel, né? As meninas que eu sou pão durinha. Vou jogar ela aqui um pouco. Essa cor é um caramelo. Faz muito tempo que eu não pego uma sombra dessa cor e ela é bem bonita. Ó. Daí já fica marcado. Já tô com um olhar fatal. Tô gostando muito de jogar a cor escura aqui no centrinho do olho, sabe? Aqui no cantinho interno. Pra dar uma marcada no olhar também. Acho que fica bem marcado o olhar, a louca. E aí marca o olhar, né, meninas? Pro olhar ficar marcado. Daí eu vou vir com a... With Splash. Que é essa cor mais escurona da palheta. E daí eu vou pegar só o poquito-poquito e jogar aqui no concavito. Poquito-poquito, só no concavito. Vamos esfumando, poquito-poquito. Vou começar a fazer paródia no YouTube. Vocês não acham? Não acho. Sou muito cantora. Não, mentira. Se eu começar a cantar no YouTube, vocês vão todas se desescrever, né? Todo mundo dando unsubscribe. Ai, só pra deixar assim, meio côncavo de rica. Não sei. Será que essa rica usa côncavo assim? Não sei. Não tenho amigas ricas e nem sou rica. Não tem. Eu não tô nesse círculo social ainda. Tô tentando. Comprando bastante coisa de rica pra ver se elas me aceitam. Mentira. Tô indo pra Nova York e voltando, vendo se elas me aceitam. Mas não. Chewbacca até chorou porque não fomos aceitando o círculo de rico. Eu acho que eu nunca vou ser porque rico tem que ter modos. Rico tem que chegar na festa e não comer. Encher a boca de coxinha. Hum. Não sei se eu conseguiria nunca fazer isso. Eu sempre chego na festa e grito coxinha. E vou correndo. Ó. Agora que já usamos um pincel pra todas as sombras, vou usar até o outro pincel. Olha aqui. Que esbanjante que eu tô. Eu vou usar a Claire. Essa aqui. Eu não tenho nada planejado, gente. Eu tô falando que sombra que eu vou usar agora. Uma das coisas que eu notei é que nas últimas paletas da Urban Decay, elas têm esfarelado bastante. A sombra tá bem macia. Daí cai muito aqui. Olha como caiu. E eu sinto que a fórmula das antigas não era assim. Ou será que eu que não sei mais usar sombra e... Pode ser também. Ou então assim, eu vou ver os meus vídeos antigos e aí sempre caiu. Só que eu não reclamava. Pode ser também. Olá. Às vezes eu não tenho um espelho na minha penteadeira me atrapalha tanto. Eu nunca sei o que tá acontecendo. Comecei a aplicar máscara, eu vou aplicar mais um pouquinho daqui a pouco. Os olhos estão meio que... É, finalizados. Eu até que gostei. Sim, a Karen já apareceu com os olhos prontos. Ela gravou a parte que ela tá fazendo os olhos, só que ela não falou nada. Então eu irei narrar pra vocês. Primeiro a Karen começa a passar o pincelzinho ali no côncavo. Muito rápido. Não dá pra ver nada porque a câmera ainda tá desfocada. Depois ela passa no outro olho. Aí ela olha pra câmera. Pra ver se tá ficando bonita. Mas maquiagem não faz milagre. Aí ela fica chateada, olha pro lado e fala... Nossa, gente. O que tá acontecendo? Ela vai passar mais. Pra ver se ajuda. Aí depois que ela passa mais, ela olha. Aí ela olha friamente pra ver, nossa, gente, não tá adiantando. Aí ela vê se problema o cabelo. Também não faz milagre, não adianta pentear. Aí ela olha pro lado e fala, nossa senhora, todos os lugares que eu olho tá ruim. E agora? E aí ela pega... O que que ela pega? Ela pega... Esse... Olha lá. Pega esse negócio aí, ó. Ô, louco. Que isso? Parece uma arma. E é isso, gente. Ela vai ficar passando esse negócio nos olhos. Ali nos cílios, né? Acho que é cílios que chama. Esse negócio diferenciado aí. E é isso. Agora vocês sabem o que ela fez. Eu gostei muito das cores dessa paleta. Acho que muito, 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 muito mesmo. Gostei muito mais do que da Naked Heat. Acho que são cores que eu gosto muito mais. Só botou um rostinho ali, né? São as cores iguaizinhas, né? Botou um rostinho ali e já... Hum, gostei muito mais. Colocou uma cor fria, eu já já corti. Eu vou passar o quê? Iluminador. Ah, eu comprei esses dois iluminadores da Kat Von D. Ela lançou uma nova linha de Metal Crush. Iluminador. Iluminador não, iluminador. E eles são super intensos. Eu comprei o Gravitron. Que é esse aqui, amarelo. Tá vendo? Mas ele não fica amarelo na pele. Olha só a cor que ele fica. É uma cor belíssima. E eu comprei também a Gold Skull. Que é o branco. Que na pele fica amarelo. O amarelo fica rosa. E o branco fica amarelo. É bem isso mesmo. Detalhe que a Kat Von D, ela já tinha na linha Metal Crush. Uma sombra. Que é a Thunderstruck. Que eu já usava ela como iluminador há muito tempo. E olha só. Ela tem uma textura menos glitter. E ela tem uma base mais branca. Mas eu só acho que é essa daqui. Essa daqui. Mas ela é bem bonita também. Não vou deixar de usar. Eu acho que essas duas aqui. As cores que ela lançou agora. São mais glitterinadas. Elas tem um fundo mais de glitter. E elas são transparentes também. E eu acho que eu vou usar... Cara, olhando aqui. Engraçado. Que eu acho que eu ainda prefiro a sombra. Do que os iluminadores que ela lançou. Eu vou usar a amarela. A branca que fica amarela na pele. E não a amarela que fica rosa. Então tela azul, né gente? Mas é isso aí. Esse iluminador ele tem muito glitter. Então é bom você tomar cuidado. Porque geralmente quando o iluminador tem muito glitter. Ele cai muito. Meu Deus! Ele é puro glitter? Tô com glitter no meu garotinho. Muito bem. Eu imaginei que fosse ser glitter. Mas não tanto assim. Tô lustrando ele. Sabe? Esfumando pra ver se o pigmento ali meio que entra na pele. Melhorou! Não sei o que eu achei ainda. Eu achei que o pigmento é muito grotesco. Grotesco com brutal. Você tem que usar ele com pipicel sintético. E esfregar ele bastante na pele. Que é pra ele entrar na pele e ficar bonito. Porque se você só joga ele em cima da pele. Ele fica bem... Com glitter bem... Perdido. Socorro. Meu Deus! Meu bigode! Meu bigode tá cheio de glitter. Socorro muito glitter. Eu não sei se você varre. Tipo, o glitter sai. Mais ou menos. Mas eu acho que é mais fácil... O pó da Too Faced. Ainda tá aqui. Eu acho que é mais fácil você jogar ele por cima de um outro iluminador do que você usar ele sozinho. Tipo, se eu tivesse usado a sombra ou um outro iluminador por baixo. Daí jogar do glitter por cima. Ele é bonito. Eu acho que dá pra ver bem no vídeo o efeito. Mas eu acho que também... Que ele é muito... O pigmento dele é muito grande. É. É isso aí. Daí como batom... Eu trouxe algumas novitadas. Eu trouxe o novo batom da Too Faced, que é esse daqui. É completamente uma cópia da embalagem da Pat McGrath. Olha só. Não, não é completamente não. Mas tipo assim, agora... Todo mundo tá fazendo com... Quando você abre, né? Que fica um pedacinho assim, sabe? Aí a Too Faced fez também. E já tem uma outra marca que fez. E que eu meio que vi. Mas não dista atenção. Em qual que era. E o batom deles é uma gracinha, olha. Comprei, gente. Comprei. Essa daqui é a Make Me Blush. Mas antes dele, pra testar mesmo, eu vou usar esse novo blush em... Blush não. Batom em mousse low-fi da Urban Decay. Eu comprei a cor Noise. E ele é pra te dar aquela... Efeito de boca coreana. Então ele vem assim. Eu fiquei, mas o que que é isso aqui? Daí eu fiquei apertando, apertando e enfei o dedão ali no batom já, né? Mas é que quando você fecha... Eu não sei pra que que serve a gloria. Sei lá o que que é. E aí é pra você usar assim. E... Tô coreana. Acho que essa cor... Ele é muito enguentada. Muita. Seu cor talvez não tenha combinado muito. Olha, ele é uma textura muito confortável. É tipo boquinha coreana mesmo, né? Tipo, que fica mais intensinho no meio e tal. Eu dou com uma alergia aqui no leve superior. Então tá descascondinho. Então ignorem essa parte. Ignorem, viu? Ignorem, gente. Olha, não repara não. Mas cara, parece que eu não tô usando nada. Então eu gostei muito. É o tipo da coisa que eu gosto. Parece que não tava usando nada. E você tá... E ele transfere pouquíssimo, ó. Transferiu nesse daqui bem pouquinho. Então é o tipo da coisa que gostei muito. Ai, xixu. Fofulha. Eu tô aqui pado usando. Isso é todo babado equipado. E aí vamos ver o batom da Tio Faced. Porque esse batom ele não combinou com a maquiagem. Esse aqui é a cor Make Me Blush. Hum... Tem o mesmo cheirinho de... Peaches. Esse eu gosto. Hum... O batom é bem legal. Tem uma cobertura boa. Ele é bem cremoso. O cheiro, gente. Quando eu tô falando, ele tá subindo no meu nariz. Então tá muito gostoso. Se você não gosta de pêssego, corra. O cheiro fica. Mas eu achei bem gostoso e bem bonito. Vou passar um gloss por cima porque o meu lábio tá muito feio por causa da alergia que eu tô. Eu vou usar esse aqui da Pat McGrath também. Que a gente falou do batom, né? Então tão bem por isso. Não também porque eu não usei a agitada dela. Que aí já dá uma ajeitada na pele. Uma ajeitada na boca. E eu vou ajeitar a pele com esse Peach Mist. Eu comprei ele pequenininho porque eu fico comprando um monte desses sprays. E daí eu não termino com nenhum. Daí eu comprei esse pequenininho, que é o da Too Faced também. Pra dar uma melhorada na pele que ficou muito seca. Eu acho. Pro meu gosto. Tipo, aqui na testa tá bem sequinha. Mas eu acho que é por causa da minha pele tá mais ressecada mesmo. Então eu vou. Você vê? Olha! Vou esperar secar e soltar o meu cabelo. E eu volto pra mostrar pra vocês e fazer uma últimas impressões aí dos produtinhos. Eu tô muito garotinha agora. Olha o chuchuzinho. Gente, eu voltei muito garotinha pra falar pra vocês o que eu achei. Vamos lá. Eu gostei muito do primer da Hourglass. Eu não sei se ele realmente faz tanta diferença assim quanto eu usar um óleo na cara. E óleo na cara é aquela coisa. Você pode comprar de uma marca cara ou você pode ir numa loja de produtos naturebas. E pedir, moça, me dá um óleo de camélia e pagar 11 reais num óleo. Então, eu não sei se ele vale tanto a pena assim. Meu nível de fofura aumentou de 100%. Ai, eu não sei se vocês viram também esse espelho maravilhoso que eu comprei. Olha, eu tô muito... O primer da Dermatológica. Eu achei ele muito bom, mas pra linhas e voltas dos olhos. Eu gostei dele muito. Achei que deu diferença. Mas, realmente, assim, aqui tem que ser uma coisa mais forte. Então, eu não usaria ele. Mas a Dermatológica é uma marca muito boa que as gringas falam muito. Quero testar mais coisas, mas uma coisa pra manter em mente é que ela também é uma marca muito cara. Então, eu realmente não sei se ela vale a pena. Porque a gente tem acesso a muitas marcas muito boas aqui no Brasil, como o Vichy, La Roche-Posay. Que eu acho que tem o mesmo nível de ingredientes bons que essa marca daqui. E eu não sei se tem a necessidade da gente procurar essa daqui. Também a La Roche-Posay e a Vichy não tem um produto similar a esse. Tem o BB Blur, que é um produto muito bom, mas não é específico pra isso. Enfim, eu vou testar ele mais. Eu até que gostei, só não sei se vale quanto custou. Porque ele custou uns 80 dólares, assim, tipo, facada total. O que mais? O que mais? A base. Eu achei ela muito boa. É muito boa pra pele oleosa. Ela tá na minha pele? Tem o quê? Uma hora e pouca. Eu achei que ela tá boa. A minha pele, como eu falei pra vocês, ela é oleosa, mas ela tá ressecada. Eu achei que ela tá boa, mas que em algumas áreas ficou ressecada mesmo. Principalmente aqui, assim, na testa. Aqui do outro lado, tá? Mas não ficou assim uma coisa absurdamente feia. Como eu falei pra vocês... Ai, vou tirar isso, tá me dando dor de cabeça já. A Make Up For Ever é uma marca que eu amo, eu confio. Então eu acho que essa base, ela vai ser boa, sim. Ela vai durar 24 horas. Eu vou testar ela mais e vou vir com mais impressões pra vocês. Mas eu acho que ela é uma base pra uma pele um pouco mais oleosa do que a minha. Mas não desgostei dela. Não estou brava com ela. Próximo produto. Isso daqui da Anastácia. Por algum motivo, a minha pele, ela ficou meio manchada. Não só esse produto, mas outros produtos também. Então eu vou testar mais isso daqui. Não me apaixonei pela cor, porque ela é meio quente. Mas ela é quente de um jeito que não é laranja, é meio rosado. Então pra mim foi tipo assim, uma surpresinha. Vou testar mais. Não foi o produto que me surpreendeu, assim. Eu falei, caraca, que lindo. Mas também não desgostei. Isso daqui, eu gostei por causa da embalagem. Mas a cor é muito sutil. E eu acho que a não ser que você seja muito, 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 muito clara. Que nem eu, você nunca vai aproveitar essa cor. Porque é realmente muito clara. Os Metal Crush da Kat Von G. Eu gostei, mas eu achei que ele é muito... Os pigmentos, a partícula dele é muito grande. Então ele tem um glitter que é muito bruto. Então, por exemplo, eu ainda prefiro usar a sombra dela como iluminador do que esses aqui. Só que esse daqui é um produto diferente, que eu não tenho nada parecido na minha coleção. Ele, eu vou usar por cima de outros iluminadores pra dar uma intensidade maior. Por ele ter esses glitters, ele é um produto que funciona muito bem aqui. Ok aqui, mas não funciona nessas áreas aqui, por causa do glitter. Então, é um produto que você precisa ter um pouco mais de cuidado. Essas cores são realmente bonitas. A Gravitron e a Gold School. Ela tem outras cores mais diferentonas, mas essas aqui que eu achei mais bonitas. São bonitas, não me arrependi de ter comprado. Mas se você tá procurando um iluminador legal da Kat Von G, eu ainda indico esse daqui. Porque ele é lindo. Que é a sombra Thunderstruck. Pra mim, é o melhor iluminador dela. E é uma sombra. O gloss da Pat McGrath, eu gostei. Mas não achei que vale o quanto ele custa. Porque é muito caro. E é só um gloss, gente. Tem vários gloss. Natura, Avon aí. Muito mais baratos. O batom da Shifu Faced eu achei muito legal. Ele tem um cheiro de pêssego. E o cheiro de pêssego fica. Então, até agora eu tô sentindo um pêssego aqui. Então, se você não gosta de cheiro de pêssego, corra. Mas se você gosta, esse daqui é um batom que ele parece ser um batom com uma pegada de mais caro, sabe? Tem outros batons aqui? Será que eu tenho algum batom da Shifu Faced? Não. Queria comparar com algo. Mas não sei o que comparar. Ele não é um batom que ele tem um feeling de ser um batom barato. Ele é um batom pesado. É uma embalagem super bonita. Olha, então ele parece um batom caro. Um presentinho, sabe? Porque tem isso daqui. E aí ele é todo cheio de pêsseguinhos aqui. Então, ele é um batom assim. Além da fórmula ser boa, da embalagem ser linda. Ele parece ser um batom caro com uma fórmula bonitona. Então, esse foi um produto que eu achei que valeu muito a pena. Porque ele me deixa feliz. E eu achei ele bom e bonito também. Esse lo-fi da Urban Decay eu gostei muito. Porque é o meu tipo de produto. É um produto que você passa nos lábios e você sente como se não tivesse nada ali. Ele é um pouco não prático por você ter que enfiar o dedão. Mas eu achei ele muito legal. Outra coisa que ele não é prático é porque ele sempre vai ficar com a borda esfumada. A não ser que você passe ele com um pincel, né? Pra ele ficar bem direitinho ali. Então, ele não é prático por causa disso. A não ser que isso daqui seja um pincel. Isso daqui é um pincel. É. Então. A não ser que isso daqui seja um pincel. Era. E aí, você vai conseguir. Então, tem aqui o pincel. Agora ele é prático. E ele é um batom muito bom. Eu não sei se esse aqui vai ser um bom pincel. Porque ele é esponjinha. Mas, enfim. Ele já acabou de me surpreender aqui. Porque eu não sabia que isso existia. Então, eu gostei muito desse produto aqui. E acho que vale sim. Porque ele é um excelente produto diferente. Fiquei muito feliz que a Too Faced... Não. Benefit. Que a Benefit lançou mais cores dos produtos deles. Porque só prova que as marcas gringas, pelo menos. As brasileiras também. Mas, principalmente as gringas, estão ficando mais inclusivas. E lançando mais produtos. Mais cores pra produtos que já existem. Já são sucessos. E aí, né, pra agradar mais pessoas que antes não tinham uma cor. Tipo eu. Pessoas muito brancas. Pessoas que são muito escuras. Então, ainda bem. E pessoas que são ali no meio também. Que tem peles muito rosadas. Muito amareladas. Enfim. É o corretivo da Laneige. Ele é legal. Mas ele é um corretivo pro dia a dia. Ele não dá muita cobertura. Fora isso, eu não sei se ele dura muito bem. Então, eu vou... Esse aqui é um produto que precisa de mais análise. O pó Peach Perfect. Gente, esse pó é uma loucura. Por quê? Ele tem gosto de pêssego. Toda hora que eu lombia o meu lábio. Eu tinha um pouquinho de pó. Eu vinha com gosto de pêssego até agora. Mas agora eu acho que é do batom. Enfim. Foi uma coisa que me surpreendeu muito. Ele deixou a minha pele realmente parecendo um pêsseguinho. Muito bonita. E eu achei que ele melhorou o acabamento da base. Que eu não tava amando. Ele deu uma melhorada. Então, eu gostei bastante. Preciso de mais testes pra dar o meu veredito desse pó. Mas, por enquanto, eu estou amando. O Peach Misty eu também amei muito. Muito, muito, muito legal. Eu achei que ele deixou a minha pele mais bonita. Menos com cara de seca, né? Isso é muito importante. Não sei se ele vai fazer a minha maquiagem dourar mais ou não. Mesmo porque essas coisas de cuidado com a pele da Too Faced. Elas não são, tipo, ai, super hidratantes. O primer não faz uma super diferença. Mas, né? Vamos ver. São cheirosas e gostosinhas. E por último. Para este filme não ficar muito longo, né? Senão o sol já tá ali doido na cadeira. Temos a Afroziac da Urban Decay. Essa paleta é maravilhosa. Eu amo o tamanho. Amei a seleção de cores. Eu teria trocado, eu acho, que essa sombra aqui por uma sombra um pouquinho mais clara. Pra fazer a iluminação, né? Mas, tudo bem. Eu amei ela mesmo, assim. E eu acho que essa paleta vale muito a compra. É... Eu achei ela mais legal do que muitos outros lançamentos de paletas aí. E por ela ser pequena e não ser um lançamento super caro. Eu acho que vale super a pena. Bom, gente. Essas foram as minhas impressões. Os meus testes aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e assistir os últimos vídeos aqui. Sempre fica ligadão aí nos últimos... Nos próximos vídeos, né? Não sabemos o que o futuro nos reserva. Quais vídeos vamos lançar. Mas já tem vídeo novo aí. E eu espero você lá. Beijão. E até a próxima. Tchau, tchau. Então, vamos lá.